Música Bora atualizando mais sucesso no We Num conto de fadas Um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Num conto de fadas Um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor Com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro E você princesa Eu sem dinheiro E você com nobreza Eu sem dinheiro E você com nobreza Junk Fox Brasil Joga pra cima, negão Mais um dia ela passou Mais um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor Com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro Se eu fosse um carpinteiro E você é princesa Eu sem dinheiro E você com nobreza Eu sem dinheiro E você com nobreza Mais uma do DJ Ives Vem recolvendo o piseiro Bebê Só você O meu coração Querê Já me envolvi com outras Mas não consigo Te esquecer Aquele abraço É só você que tem Aquele beijo É só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser Eu Tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Eu Tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém Só você Só você O meu coração Querê Já me envolvi com outras Mas não consigo Te esquecer Aquele abraço É só você que tem Aquele beijo É só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser Eu Tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém Eu Tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Eu Tô com saudade Daquela sentadinha Que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém Se não for você Vê Tô com saudade Se inscreva no canal Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando essa roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando essa roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Sucesso do Vitor Fernandes Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando essa roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando essa roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo, segundo Sucesso, Thiago e Jonathan Alô, sei que você é Deus, tamo junto, hein? Ei, você quer dançar um som legal? Se liga na batida e vai descendo na moral Ei, você quer descer até o chão? Bora quebrar tudo, se prepara aí, então vai! E para tudo, e para tudo Bumbum no chão, chão, chão E para tudo, e para tudo Joga o rabetão, tão, rabetão E tem divulgações, a Luiz Laneto, meu parceiro Ei, você quer dançar um som legal? Se liga na batida e vai descendo na moral Ei, você quer descer até o chão? Bora quebrar tudo, se prepara aí, então vai! E para tudo, e para tudo Bumbum no chão, chão, chão E para tudo, e para tudo Joga o rabetão, tão, rabetão E para tudo, e para tudo E para tudo, bumbum no chão, chão, chão E para tudo, e para tudo Joga o rabetão, tão, rabetão Mais um hit do velho pisarão Alô, meu parceiro, Zé Dora, tamo junto, hein? O velho chegou, chegou, foi pra causar Novinha já mandei um jatinho pra te buscar E quando tu chegar, já sabe a tua missão Cê tá aqui, cá, que jogaram rabetão O velho chegou, chegou, foi pra causar Novinha já mandei um jatinho pra te buscar E quando tu chegar, já sabe a tua missão Cê tá aqui, cá, e jogaram rabetão Cê tá aqui, cá, e jogaram rabetão Agora é geminho Tu é gostosa pra caralho E pode vir que aqui tem mais Tu é gostosa pra caralho E pode vir que aqui tem mais Agora eu vou chamar o cara do beat R Café, canta essa fuleiragem comigo Fuleiragem não Educação sexual O velho chegou, chegou, foi pra causar Novinha já mandei um jatinho pra te buscar E quando tu chegar, já sabe a tua missão Cê tá aqui, cá, e jogaram rabetão R Café, chegou, chegou, foi pra causar Novinha já mandei um jatinho pra te buscar E quando tu chegar, já sabe a tua missão Cê tá aqui, cá, e jogaram rabetão Cê tá aqui, cá, e jogaram rabetão Agora é geminho Tu é gostosa pra caralho E pode vir que aqui tem mais Tu é gostosa pra caralho E pode vir, vem Vem, tu pisou, pipipou Mais uma nossa, hein Respeita transportadora E sucesso F5, Paulinho, F5 Atualiza E lá em casa tem um papo Doidinho pra ganar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Lá em casa tem um papo Doidinho pra ganar Só que ele é atentado Tô pensando em matar Mas só que ele é gravante demais Não sei o que fazer pra mim Poder pegar Vou convidar algum dos meus amigos Vai dar uma carreirinha E pegar esse dinheiro Pega o papo 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 Corrarde Pega pelo rabo meu filho